Tá aí, começou, semifinais, campeonato com a Paense sub-17, Santana e Rio Norte. Realização da Federação Amapaense de Futebol, uma tarde agradável para a prática do futebol, estádio Milton de Sousa Correio Zeirão. A equipe do Santana trabalhando bola aqui no hemisfério sul do planeta. Lá pela direita, olha o Santana, Santana do treinador Isaac Pinheiro, Rio Norte do treinador Cláudio Pacuí. Arremesso lateral para a equipe do Rio Norte, é a semifinais, daqui a pouco mais um jogo, completando essa semifinal, São Paulo independente, independente de São Paulo. Olha o Santana, trabalha bola aqui pela esquerda. Chegou ali o camisa 28 do Rio Norte, evitou a saída o jogador da camisa 63. Ali o Eric Mutirão, capitão da equipe. Estamos chegando já a dois minutos desse primeiro tempo, 0x0. Na cobrança, com a camisa de número 63, bola na área, hemisfério sul do planeta. Tirou lá o Eric. Olha o Santana, lançamento aqui, procurando o jogador do Santana melhor para o quarto zagueiro da equipe do Rio Norte, que é o William. Olha a bola, atravessa ali a linha do Equador, hemisfério sul do planeta. Melhor para o zagueiro aí da equipe do Rio Norte, goleiro Guilherme, feita a defesa. A falta. Jogador do Santana, sentiu? Olha lá, a equipe do Rio Norte, vai para a esquerda. 0x0. Normal a jogada ali. Está vendo o Santana pela direita. Tirou ali o zagueiro o Ilha. Bola de posse da equipe do Canário. 0x0. A bola correu muito, lateral para a equipe do Rio Norte. Estamos chegando já a cinco minutos dessa primeira etapa. Vamos, 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 vamos. Lateral novamente para a equipe do Rio Norte. Hemisfério sul, estádio Milton de Souza com o Rio Zerangue. O Campeonato do Mapaense, sub-17, semifinal, primeiro jogo. Santana e Rio Norte, daqui a pouco tem mais um jogo. São Paulo independente, independente de São Paulo. Daqui sai. Olha lá. Falta para a equipe do Santana. Esse jogo já sai o finalista. Do jogo de logo mais também, vai sair mais o outro finalista. Que vão decidir o Campeonato Mapaense, sub-17. Aí a bola, Hemisfério Norte. Olha o Rio Norte. Esse é o Campeonato Mapaense. Esse é o Campeonato Mapaense da equipe do Rio Norte. Trabalha a bola lá com o Campeonato Mapaense. Chegou lá o Campeonato Mapaense número 22 da equipe do Santana. Que é justamente a campea 22. A equipe do Santana está jogando com o 12, que é o Felipe Fortaleza. O 12, que é o Ticão. O 13, é o Paulo César. O 4, é o Felipe Sanches. O 6, é o Fabrício Faziguinha. O 5, é o Eric Vitirão, capitão da equipe. O 8, é o Fabrício. O 10, é o Andrei. O 7, é a equipe do Santana. Chegando. Olha lá. Chutou ali fraco para a defesa do Grêmio Guilherme. O 10, é o Andrei. O 7, é o Felipe Fazendinha. O 9, é o Mateuzinho. E o 11, é o jogador Cleitinho. Técnico, Isaac Pinheiro. Essa é a equipe do Santana. Eu não tive acesso à escalação. Olha lá. A equipe do Santana. Impedido. Impedido. O jogador da jaqueta número 7, que é o Felipe Fazendinha. Está impedido. Falta para a equipe do Rio Norte. Olha lá. Camisa 11. Desviou. O goleiro Felipe Fortaleza desviou para o escanteio. Uma falta batida pelo camisa 11 da equipe do Rio Norte. Olha lá. Saiu ali o goleiro Felipe. Fortaleza. Uma carga em cima do goleiro. Uma falta. Hemisfério Sul do Planeta 0 a 0. Estamos já passando dos 9 minutos dessa primeira etapa. É o Campeonato Mapaense Sub-17. O goleiro Felipe Fortaleza recebe ali. Com atendimento. Já está tudo aqui com o goleiro. Olha o Santana. Está dando uma bola na sua área. Esse aí é o Eric Mutirão. Capitão da equipe. Chegou ali o jogador do Rio Norte. Lateral para a equipe do Santana. Tudo igual. 0 a 0. Trabalha para lá. Pela direita. Ali para o camisa de número 22 da equipe do Santana. Olha lá. lateral para a equipe do Rio Norte. 0 a 0. Estamos chegando já a 15 minutos dessa primeira etapa. Bora com o Rio Norte. Lateral para a esquerda. Venta muito aqui no meio do planeta. São pontualmente a Macapá 4 horas e 25 minutos. A equipe do Santana. Fiquei pela esquerda. Mas já estava levantada a bandeira. Impedimento. Bola atravessou a linha do Equador. O Rio Norte com a bola. Olha o Santana. Trabalha a bola com a equipe do Santana. Tocou o Eric do Tirão. Tocou. Tocou errado aqui para a esquerda. Apenas lateral para a equipe do Rio Norte. Que vai empatando 0 a 0. Estamos chegando já a 16 minutos dessa primeira etapa. Tudo igual. Olha o Santana. Essa camisa 9. Olha lá. Chegou ali o goleiro aqui, Guilherme. Feito a defesa. Chegou com perigo agora a equipe do Santana. Bora de posse da equipe do Santana. É a semifinal do Campeonato Amapaense 17. Já havia marcado ali o impedimento da jogada em cima do jogador do Santana. Esse aí é o quarto zagueiro da equipe do Rio Norte. O Ilha. O Ilha na cobrança. Bola com o Santana. 0 a 0. Primeiro tempo. Passamos já dos 17 minutos. Vamos. 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 Aos 17 minutos desse primeiro tempo, o camisa de número 9 da equipe do Santuzinho abre o 1 para o Santana. Mateuzinho, camisa 9. Aí. Lateral para a equipe do Rio Norte que vai perdendo de 1 a 0. Gol marcado pelo Mateuzinho. Aos 17 minutos desse primeiro tempo, gol marcado no hemisfério norte do planeta. Aos 17 minutos desse primeiro tempo, gol marcado no hemisfério norte do Rio Norte, gol marcado no hemisfério norte do Rio Norte. Uma falta para a equipe do Santana, aos 23 minutos e meio. O camisa 10 da equipe do Santana da cobrança, que é o Andrei. Olha lá. Perigo para a equipe do Rio Norte. Perigo para a equipe do Santana, que é o jogador Felipe Fazendinha. Na cobrança aí, o jogador, camisa 4, o zagueiro William. Bola com a equipe do Rio Norte, que vai perdendo de 1 a 0. Não alcançou. Não alcançou ali o camisa 7 do Rio Norte. Bola saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Fortaleza. 1 a 0, vai vencendo a equipe do Santana. Já estamos chegando a 25 minutos dessa primeira etapa. E a semifinal do campeonato amapaense sub-17, realização da Federação Amapaense de Futebol. Primeiro jogo, Santana e Rio Norte. Daqui a pouco, às 18 horas, temos São Paulo e Independente. Independente de São Paulo. Tem vc, já está na final. E Santana, trabalha a bola aí o Andrei. Goleiro Felipe Fortaleza, trabalha a bola aí no Hemisfério Sul do Planeta. Estamos falando diretamente aqui do estádio Milton de Souza, Correio e Zeirão. Trabalha a bola aí na área. Olha lá. Está bem soltando. Perigo de gol, olha lá. Para fora. Para fora o camisa 10, Andrei. Quase o segundo gol da equipe do Canário, Santana. Boa jogada aqui pela esquerda. Jogador Andrei jogou à esquerda do goleiro Guilherme. 1x0. Vai vencendo a equipe do Santana. Olha lá. Rio Norte. Bola saiu pela linha lateral. Lateral para a equipe do Rio Norte. Olha lá. Boa defesa lá. E o gol. Gol. Do Rio Norte. Um chute do jogador da camisa 7. Aos 30 minutos dessa primeira etapa empata. O goleiro Felipe Fortaleza rebateu. Mas a bola caiu com o vento. Caiu para dentro do gol. 1x1. Gol do camisa 7. Do Rio Norte. Tudo igual. Fabrício. 1x1 aqui no meio do planeta. Aos 30 minutos dessa primeira etapa. Tudo igual na semifinal. Na primeira. No primeiro jogo da final. Olha lá. Tudo igual. Gol marcado no hemisfério sul. Pela equipe do Rio Norte. Duas grandes equipes duelando aqui no meio do planeta. A equipe do treinador Cláudio Paco Rio Rio Norte. E a equipe do treinador Isaac Pinheiro. O Santana. Bola lá pela esquerda. Apenas lateral não. Apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Sanches. Que teve infelicidade de pegar o gol. E rebateu a bola. E a bola caiu para dentro da sua área. Olha lá. Olha o Santana. Esse lançamento aqui do capitão Eric Mutirão. Bora com o jogador da camiseta número 10 ali. É o Andrei. Olha o Rio Norte. Tirou lá o capitão Eric. Olha o Eric. Lateral para o Rio Norte. Que vai empatando em um a um. Conseguiu empate. A equipe do Rio Norte. Aos sete minutos. Desse primeiro tempo. Através do camiseta sete. Boa defesa do goleiro Guilherme. Uma boa jogada. Da equipe do Santana. Era o camisa 11. Camisa 11 do Santana. Que era o Clintinho. Marcou. Ele marcou. O que o árbitro Valde Creusso marcou? Marcou uma falta. Uma falta. Uma saída. Uma saída do goleiro Guilherme. E saiu. Fora da grande área. Uma falta. O árbitro Valde Creusso marca uma falta. Devido. Que o goleiro Guilherme. Tocou fora da grande área. Na cobrança. O camisa 10. E o Andrei. Está aí a equipe do Santana. Buscando o seu gol. De número 2. O gol de desempate. Está 1 a 1. Estamos chegando. A 34 minutos. Desse primeiro tempo. Na cobrança. Tem o Eric Mutirão. E o Andrei. Mais para o Andrei. E o Andrei. Vai lá. Autorizado. Está lá. E o gol. Gol. Gol de Santana. Está lá. Andrei. Aos 34 minutos. Dessa primeira etapa. Desempata. Gol. Que vai levando a equipe do Santana. Para a grande final do campeonato amapaense sub-17. Andrei. Camisa 10. Aos 34 minutos. Dessa primeira etapa. E aí 2x1 vai vencendo a equipe do Santana. Olha o Santana. Faz a tabela. Aqui para a esquerda. E o seu camisa 10. Eu andrei. Fez o segundo gol da equipe do Santana. Está 2x1. E a semifinal. Estamos já chegando a 44 minutos dessa etapa inicial. lateral para a equipe do Rio Norte. Agora atravessa a linha do Equador. Hemisfério sul do planeta. 2x1 vai vencendo a equipe do Santana. O gol da equipe do Santana foi marcado pelo Mateuzinho. Camisa 9. Aos 17 minutos. E o camisa de número 10. O Andrei. Desempatou. E o gol. O gol de empate da equipe do Rio Norte. Foi do camisa 7. 3 minutos de acréscimo. Olha lá. Falta. Para fora. Longe da meta do goleiro Felipe Fortaleza. Já chegamos a 45 minutos e meio. 3 minutos de acréscimo. O árbitro. Paulo de Cleus. Oi Santana. Opa. Uma falta do camisa 4. O quarto zagueiro Willian. Pegou o cartão amarelo Willian. Grandalhão Willian. A falta em cima do Andrei. Camisa 10. Olha lá a cobrança. Bola com a equipe do Santana. Boa bola. Boa bola. Boa bola. E o gol. Golaço. Boa bola. A 11 está lá. Belo gol da equipe do Santana. Santana é o Cleitinho. O Cleitinho. Camisa 11 é o Cleitinho. Exatamente. Cleitinho faz 3 para o Santana. 1 para a equipe do Rio Norte. Cleitinho. Gol por cobertura aos 46 minutos dessa primeira etapa. E o Cleitinho. Olha lá. Olha lá. Bela defesa. Tirou ali o zagueiro. Quase que o camisa 8 da equipe do Rio Norte diminui o placato a 3 a 1. Quase o segundo gol da equipe do Rio Norte. Camisa 8 do Rio Norte. O zagueiro chegou e tirou a bola que já ia entrando dentro do gol da meta do goleiro Felipe Fortaleza. Escanteio lá pela esquerda. Olha o Rio Norte tentando diminuir o placato. 3 a 2 para o Santana. Apenas lateral. Está aí. Final de primeiro tempo. Vitória parcial da equipe do Santana. Um belo gol. O último gol agora foi um belo gol por cobertura, meu amigo. Legal. Está aí. Um belo jogo. A semifinal do Campeonato Mapaense Sub-17. Nós estamos agora no intervalo. É o tempo que a gente vai tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções desse segundo tempo de Santana 3 e o Norte 1. Daqui a pouco a gente volta. Está aí. Começou o segundo tempo. Vitória parcial do Santana 3 a 1. Bola aqui no hemisfério norte do planeta. Lateral para o Rio Norte. Olha lá. O árbitro Valde Cruz paralisou. O jogador do Santana sentiu. O que é 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 o que Escanteio para a equipe do Rio Norte Aqui pelo hemisfério sul do planeta Vem bola na área da equipe do Santana Que está ganhando de 3 a 1 Fácil a bola Para o camisa de número 2 O goleiro Felipe Fortaleza Olha lá A bola atravessou a linha do Equador Lá pela esquerda Olha o Santana Chegou lá o jogador da camisa 17 O goleiro Camisa 17 O Guilherme Fez a defesa Já lançou aqui Buscando aqui O camisa 7 Que foi o autor do gol Da equipe do Rio Norte Tem um escanteio aqui pela direita Para a equipe do Santana Que vai vencendo de 3 a 1 Olha lá a cobrança Hemisfério sul do planeta Esse é o Andrei Olha lá Vai jogar na área Melhor para a equipe do Santana Ou melhor A equipe do Rio Norte Caiu ali Lateral Foi nada Lateral para a equipe Porque quem marcou ali o árbitro Marcou uma falta Olha o Rio Norte O árbitro mandou seguir Olha o Rio Norte Buscando seu segundo gol Da 3 a 1 Não antecipou muito a bola Mas conseguiu Não Entregou de graça Olha o Santana Esse é o camisa 3 o Andrei Esse lá é o camisa 1 do Cleitinho Melhor para a equipe do Rio Norte Lateral Lateral Para a equipe Do Santana Trabalhou com a camisa 4 Esse é o Eric Trabalhou lá Para a esquerda Conseguiu pegar ali o jogador do Santana Esse é o camisa 8 Trabalhou a bola Lança Busca ali o jogador Que era o Andrei Saiu o Cleitinho Fez o gol de desempate Olha lá Bola Chutou de fraquinho Olha aí o jogador Camisa 10 O Andrei O goleiro Felipe Fortaleza Fez a defesa tranquila Bola sobrou aqui Para o melhor Esse aqui é o goleiro Felipe Fortaleza Lá é o goleiro Guilherme Esse 17 é o Guilherme Falta para a equipe do Santana Uma falta em cima do Cleitinho Esse é o goleiro Guilherme Camisa 17 Lança Buscando aqui O jogador Olha lá Boa bola Esse é o camisa 83 Tocou ali Tocou errado Deu condições para o camisa 4 Chegar do Santana Perdeu uma grande chance A equipe do Rio Norte De diminuir a partida Está 3 a 1 Uma falta Mas o árbitro Agora ele marcou Pode curso marcou Atrasado Mas marcou Uma falta Em cima Do jaqueta número 7 Da equipe do Santana Que é justamente O Felipe Fazendinho O gol Da equipe Do Rio Norte Foi marcado O gol de empate Foi marcado Pelo Fabrício Fabrício Camisa 7 Aos 30 minutos Do primeiro tempo E o Rio Norte Ele empatou a partida O primeiro gol Foi do Santana Mateuzinho Camisa 9 Aos 17 minutos Depois Houve empate Como já falei Do Fabrício Camisa 7 Aos 30 minutos E o Andrei Camisa 10 Fez 2 a 1 Para a equipe do Santana Aos 34 minutos Do primeiro tempo E o Cleitinho Fez o 3 a 1 Camisa 11 Aos 46 minutos Do primeiro tempo Tá saindo ali O jogador Camisa 7 Da equipe Do Santana Felipe Fazendinho Saindo de maca Tá falta Para a equipe Do Santana Tem o Camisa 7 O Fabrício Fazendinho Ele mesmo Bateu a foto Fabrício Fazendinho Olha Santana Cleitinho Lateral Lateral para a equipe Do Santana Que vai vencendo 3 a 1 Estamos chegando Já a 9 minutos Desse segundo tempo E a equipe Do Santana Vai galgando Vai galgando A final Tá ganhando E vai se classificando Para a final Mas tem muito jogo Pela frente ainda Agora que são Quase 10 minutos Desse segundo tempo Tem muito jogo Pela frente A equipe do Rio Norte É uma boa equipe São duas equipes Qualificadas A equipe do técnico Claudio Pacuí Do Rio Norte E a equipe do Santana E o Isaac Pinheiro Olha o Rio Norte Chegando aqui Perigo Olha lá Boa jogada ali Mais um zagueiro Camisa 3 Da equipe do Santana Jogou para a linha de fundo E a remessa lateral Para a equipe Do Santana Ou melhor Para a equipe Do Rio Norte Na cobrança aqui O camisa Número 11 Da equipe do Rio Norte E é o Everton Everton na cobrança Vai lá Tirou Lá ali O jogador Treitinho A bola ainda Sobrou Para a equipe Do Rio Norte É o camisa 9 Da equipe Do Santana Que é o Mateuzinho Mateuzinho Que foi autor Do gol Primeiro gol Do Santana Olha o Rio Norte O camisa 4 Do Santana Que é o O jogador Felipe É o Felipe O camisa 4 É o Felipe Sanche Tentou ali Uma jogada Mas Já havia A regularidade Não é que não É que o jogador Do Santana Sentiu Basta aí De maca Bora lá Pela esquerda Com a equipe Do Rio Norte Que vai perdendo De 3 a 1 Olha o Santana Opa A bola A bola A bola Quicou Na frente Do goleiro Guilherme Quase Que a equipe Do Santana Fazia o quarto gol Numa Numa jogada Numa bobeada Ali O goleiro Guilherme A bola quicou E E cobriu Quase O quarto gol Da equipe Do Santana Escanteio Aqui pela Pela direita Mistério Sul Olha lá Olha lá A bola passou Ali Ninguém Do Santana Para tocar na bola Quase o quarto gol Novamente Da equipe Do Santana Olha a equipe Do Santana Vai pela direita Litim Melhor para a zaga Olha o Rio Norte Tirou o zagueiro Da equipe do Santana Saiu o Eric Optando a equipe Melhor para a equipe Do Rio Norte Saiu camisa 7 Fabrício Autor do gol Do Rio Norte Até agora Bom jogador Olha lá Olha o Fabrício Arranca Perdiu a falta Aí o árbitro Valde Cleuson Marcou a falta Do jogador Camisa 7 Fabrício Que ia arrancando Com perigo Para a área Da equipe Do Santana Estamos chegando Já a 16 minutos Dessa segunda etapa A equipe Do Santana Vai vencendo Por 3 a 1 É o campeonato Mapaense sub-17 Realização da federação Mapaense de futebol A cobrança A cobrança para a equipe Do Rio Norte Vai lá Hemisfério Norte Do Planeta Olha lá Olha o Rio Norte No Hemisfério Norte Olha lá Melhor para a equipe Do Santana Esse é o Eric Mitirão O juiz mandou seguir Bola sobrou Para o goleiro Felipe Fortaleza Fazer defesa Bola lá Para a esquerda Melhor para a zaga Da equipe Do Rio Norte Protegeu Tirou Chutou ali No jogador Do Santana Agora saiu Pela linha lateral Arremesso Para o Rio Norte Lateral para a equipe Do Rio Norte Novamente lateral Para a equipe Do Rio Norte Que vai perdendo 3 a 1 Aí o Santana Tirou lá As águas Da equipe Do Rio Norte Continua com o Rio Norte Um lançamento Aqui pela Esquerda Olha lá Seu camisa De número 83 Do Rio Norte Uma falta Em cima A Kayle Jornal Morte É uma falta 103 Uma falta Atrapalha Amém. Amém. Lateral para a equipe de Santana, olha lá, o interior do sul do planeta. Trabalha-bola, a equipe de Santana, dentro dos dos ninhos, olha lá, lateral. Arremessa lateral para a equipe de Santana. Um pé alto ali do jogador camisa de número 63 da equipe do Rio Norte. É, o camisa 63. Camisa 63 é o... É o Nildinho, né? Nildinho, levantou um pé alto, Nildinho. Camisa 63 fez a falta no jogador do Santana, que vai sair de maca. Vem substituição aí na equipe do Santana. Aí estava o 19. Quem é o 19? É o... Marcos Vinícius. Aí lá. Avança da falta. Tirou lá o Andrei. Tocou novamente com o Andrei. Aí o Andrei. Vai jogar na área. Jogou na área. Tocou por cima ali. O jogador... Apenas tiro de meta para a equipe do Rio Norte, goleiro Guilherme. Cô pelo Vida... Foi um para o Rio Norte que vem desde o Rio. Aqui tem dois minutos. Tocou. É, dois. Tocou por cima. Tocou o Rio Norte. Um pé alto. É, dois. Tocou. Um pé alto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. alteração da equipe do Santana saiu 11 e entrou com camisa 18 saiu 11 e entrou com camisa 18 saiu uma boa jogada agora a equipe do Rio Norte quase a equipe do Rio Norte chega 3 para o Santana 1 para a equipe do Rio Norte bola lá no hemisfério sul saiu lá o goleiro Guilherme fez a defesa a equipe do Rio Norte 1 para a equipe do Rio Norte e aí 2 para o Highland Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aí Fabrício, boa bola, quase, quase agora o Fabrício faz o seu segundo gol, o gol seria o segundo da equipe do Rio Norte, está 3 a 1 para a equipe do Santana, uma boa jogada da equipe do Rio Norte, onde o Fabrício ficou cara a cara com o goleiro Felipe Fortaleza. Está aí, estamos chegando já a 26 minutos dessa segunda etapa, a equipe do Santana vai consolidando a vitória e vai para a final, está aí, daqui a pouco às 18 horas jogam Independente em São Paulo, outra semifinal e a equipe do Santana já vai garantindo vaga para a final. Lógico que ainda tem muito jogo ainda, mas por enquanto a equipe do Santana vai consolidando a vitória. Bola muito por cima, apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Fortaleza. Goleiro Felipe Fortaleza. Imagina ele, Ro п CDU. Bora lá para a esquerda com a equipe de Santana, vai lá, olha o Santana, muito forte e melhor para o camisa 17, goleiro Guilherme. 3 para o Santana, 1 para a equipe do Renault. Olha o Santana, mas já parou o goleiro Guilherme do Renault. Estamos chegando já a 29 minutos dessa etapa final, 3 para o Santana, 1 para a equipe do Rio Norte. Está escanteio, uma boa jogada do camisa número 11 da equipe do Rio Norte, procurando o gol de número 2 da equipe do Rio Norte, 3 para o Santana, 1 para a equipe do Rio Norte. Descanteio lá para a esquerda, hemisfério norte do planeta. Descanteio lá para o Santana, 1 para a equipe do Rio Norte, 5 para a equipe do Rio Norte. Oi, o Santana, 1 para o Santana, 1 para o Rio Norte. O Santana, 1 para o Rio Norte, 2 para o Rio Norte, 3 para o Rio Norte. Dizam名 hoxe, dois pairam com a equipe do Rio Norte, 3 para o Rio Norte. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi Santana Trabalha a bola, vai vencendo Trabalha a bola aqui com o goleiro Felipe Fortaleza Trabalha a bola, vai vencendo, 3x1 Não tem pressa nenhuma a equipe do Santana Já estamos chegando já a 45 minutos desse segundo tempo Bora com o capitão Eric Mutirão Trabalha a bola com o Andrei A equipe do Rio Norte não chega E a equipe do Santana bate bola Vai gastando tempo Já está com um pé na classificação para a final Bora com o goleiro Felipe Fortaleza Esse é o Andrei Olha o Rio Norte Tentava A bola ainda sobrou para o Rio Norte Esse é o Sérgio Fabrício Autor do único gol da equipe do Rio Norte Bola fraquinha aqui para o goleiro Felipe Fortaleza Saiu lá o goleiro Guilherme E o goleiro Guilherme E o goleiro a lateral Santana trabalha a bola Vamos lá. Olha lá, olha o que deu a nossa. Toque de mão do Camisa 7 Fabrício. A bandeirinha já levantou aí, o toque de mão. E o árbitro Valde Creusso confirmou já a falta. Quarenta e oito minutos e meio, três para o Santana, um para o Rio Norte. Santana basicamente classificado para a final do Campeonato Amapaense Sub-17. Bora aqui para a esquerda com a equipe do Rio Norte. Substituição, sai o Camisa de número sete e entra o treze na equipe do Rio Norte. Olha o Rio Norte, camisa de número vinte e três. Olha lá, defesa do goleiro Felipe. Um bom chute ali do jogador do Rio Norte. O jogador da camisa Rio Norte. Deixa eu ter. Um bom chute ali do Rio Norte. Já chegamos já a cinquenta minutos dessa segunda etapa. Tá aí. Final de jogo. Vitória do Santana. Santana na final do Campeonato Amapaense Sub-17. Um belo jogo. Três para o Santana. Um para a equipe do Rio Norte. Tá aí. Uma boa noite a todos. Estaremos de volta em uma outra oportunidade. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL